Eu estou aqui no avião agora do Rio de Janeiro e do meu lado sentou um rapaz de 24 anos, eu fiz questão de perguntar a idade. E ele trabalha no Banco Pactual. E ele veio dizer, ele perguntou o que eu venho fazendo em São Paulo, vou entrevistar o deputado Roberto Campos. Aí ele disse assim, é o meu guru. Aí eu pensei o seguinte, a minha geração não gostava nem um pouco do senhor. Dizia que o senhor era o Bob Fields. Aí eu falei, o senhor acha que o senhor venceu a briga, por exemplo, com a minha geração? O senhor acha que o mundo está cada vez mais parecido com as suas ideias? Chega-se à conclusão de que nós estamos na terceira categoria dos povos a que se referia a Bismarck. O chanceler de ferro classificava os povos em três grupos. Aqueles que aprendem da experiência alheia são os povos inteligentes. Em segundo lugar, os medíocres são aqueles que aprendem de sua própria experiência. E em terceiro lugar, os idiotas, aqueles que não aprendem. É horrível. Música Música